Ora muito bem, estou de volta para mais uma parte do The Cave. Ora bem, nós tínhamos passado aquela porta e esta armadilha. E pelos vistos eles deixam cair tudo se nós sairmos do jogo. Os miúdos pegam umas coisinhas mais leves. O Knight vai pegar no crowbar como estava. Exato. E o monge tinha qualquer coisa. Não tinha nada. Não, não tinha nada. Ok. Oh, calma. Oh meu deus. Ok, é suposto fazer o que? Ok, não percebi. Ok, vou saltar isto. Ok. 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 O que é que vai fazer? E agora sim ficou complicado isto. Pit of Spikes. Ok, não sei como é que vai descer daqui. O que é que vai descer? Também não sei para que isto sai. O que é que vai descer? Ok, 2 fagas. E eu vou... 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 Ops. Ok, não era aí que eu queria chegar. Não. Ok, este é que se vai pagar o que é. Não. Este é que se vai pagar o que é. Ok, o Knight tem que vir cá outra vez, ele tem o Crowbar e pode desfazer aquilo logo. Não sei onde é que pôr estas peças por aqui. Não sei mesmo. Agora já não desfazes. Ok. Ok. Ok, isto tem que ser para alguma coisa. Isto não está aqui só para enfeitar. Certeza absoluta. Ai Jesus que sorte. Ele não dá para... Oh já sei, oh estúpido. Já percebi. Isto é para pôr aqui. Exatamente. E agora usas. Cá está. E agora vamos usar ali porque ali está a cair a água. Ali naquela... A abelha da pega gigante. Quase cai outra vez. E já percebi. Como é que está. Exatamente. A abelha da pega gigante. Não tem medo. Está queirado. E agora pousando o que? Não. Ah já sei. Tá bom. O monge faz o trabalho pelos vistos. A abelha da pega gigante. Vamos lá. Voila! Ok, isto deve servir para aquele cão gigante. Se calhar. Ok, os miúdos vão tocar no sino e eu. Eu tenho assim umas luzes de vez em quando. Está por aqui. Ok, ela tem pontos. Isso, exatamente. Ok, isto é só para testar. Está-se bem. Vou pôr o monjo lá em cima. Ele tem a pegue. Não sei como é que fica aquele monstro. Come uma salsicha tão devagar. Opa! Ok, ficas aí. Os miúdos ficam ali. E o Knight vai buscar. Um Hot Boss. Mas vai ter que deixar. Não, não pode deixar isto para trás. Que merda. Esse Scrobar é útil. Ok. O que é isso que é? Exatamente. O que é? Ok. Ok, vamos lá. Vamos ver se isto corre bem. Anda. Oh meu Deus, não me digas. Falta, exato. Caraca, pá. Até sempre qualquer coisinha. Oh, não quero ir. Ainda consegui sair o mesmo. Ok. Tá. Vamos buscar salsicha. Não é para subir. O que é isso? Ah, eu estou assistindo daqui. Ok, vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá. Passa tudo, exato. Ok. O que é isto? Cute kids and a happy family. Vamos lá. Ok pessoal. Vou ficar por aqui. Este foi mais um enigma que conseguimos descobrir. Mais um quebra-cabeças. Neste jogo incrível. O de cave. E... Uau. Temos aqui o titanique. A torre de pizza. Mais algumas coisas. Fiz. Espero que tenham gostado do vídeo. Se buscaram a minha conta, põem like se gostarem. E partilhem isto com os vossos amigos. Ok pessoal. Abraços e uma boa semana para todos.